Segundo o livro do profeta Samuel 12, 18, está escrito assim E sucedeu que ao sétimo dia morreu a criança e temia os servos de Davi dizer-lhe que a criança era morta porque dizia, esquecendo a criança ainda viva lhe falávamos, porém não dava ouvidos a nossa voz como por lhe diremos que a criança é morta? porque mais mal lhe faria viu porém Davi que seus servos falavam baixo e entendeu Davi que a criança era morta pelo que disse Davi a seus servos, é morta a criança? e ele disseram, é morta então Davi se levantou da terra, se lavou, se ungiu e mudou de vestes e entrou na casa do Senhor e adorou então veio a sua casa e pediu pão e lhe puseram o pão e comiu, versículo 24 então consolou Davi a Bate-seba, sua mulher e entrou a ela e se deitou com ela e teve ela um filho e chamou o seu nome Salomão e o Senhor o amou e a igreja diz Glória a Deus pode tomar o seu assento eu quero falar hoje sobre seis atitudes diante da adversidade queridos fica uma pergunta no meu coração o que eu faço quando Deus não me dá aquilo que eu tanto quero? o que fazer quando não se sabe o que fazer? o que fazer quando Deus não me dá o meu maior sonho? então vamos aprender com Davi hoje porque nós temos visto as pessoas não sabendo o que fazer nesses momentos estamos vivendo uma época onde Deus tem que dar o que eu quero onde Deus tem que fazer a minha vontade esse não é o Deus da Bíblia esse é o Deus de Nutella criado às vezes pela nossa mente mas o Deus verdadeiro ele faz o que lhe apraz faz a sua vontade e às vezes para me pôr na vontade dele ele vai me desagradar ele vai me colocar em lugar de desconforto quando eu leio aqui eu vejo Davi desconhecido como homem segundo o coração de Deus quem não lembra de Davi quando ele é ungido na casa de Deus e é muito lindo aquilo ali quando o Senhor o unge no meio dos seus irmãos quem não lembra de Davi confundindo salmos com o salmo 23 dizendo que o Senhor é meu pastor e nada me faltará quando ele diz unge minha cabeça com óleo quando prepara para mim uma mesa na presença dos meus inimigos é muito lindo se deleitar nos salmos de Davi quando você vê Davi pegar uma pedrinha com uma funda com o seu cajado lançar a funda e derrubar o gigante é muito lindo quantas vezes nós nos deliciamos ouvindo hinos falando a respeito do salmista e do rei Davi é muito lindo ver Deus pegar Davi e tirar das malhadas e colocar no palácio mas esse mesmo Davi que derrubou o gigante um belo dia presbítero ele está na sacada do seu palácio e a Bíblia faz questão de dizer e era um tempo onde os reis saiam para a guerra e Davi ficou e tem uma bela moça chamada Bate-seba o nome Bate-seba significa filha da abundância Bate-seba filha de Eliã Bate-seba neta de Aitofeu o conselheiro número um do rei Davi cargo de extrema confiança Bate-seba esposa de Urias seu escodeiro fiel Urias o Eteu e ele bate os olhos na mulher de Urias Ei Bate-seba um metro e sessenta e sete sessenta e oito cabelo negro sem precisar de química quase saindo das costas uma pele de seda uma voz aveludada Bate-seba desfilava quando andava o nome dela é filha da abundância não era umas e outras era uma mulher linda como dizia um linguajar popular corpinho de violão lábios carnudos Davi põe os olhos nela e a deseja pergunta quem é ela e o homem diz é Bate-seba mulher de Urias e ele a manda chamar Ei estou falando de um homem que poderia ter a mulher que quisesse eu estou falando de um homem que conhecia como ninguém o coração de Deus eu estou falando de um homem que um dia ele falou assim eu moro em palácio e o meu senhor mora em tendas construirei um templo para Deus Deus nem havia pedido se você estudar a tenda de Davi Deus não pediu ele entrou no coração de Deus e viu que Deus queria uma tenda e construiu sem Deus pedir você tem ideia de que você fazer uma coisa sem Deus pedir sabendo que Deus quer aquilo era Davi e Davi traz a Bate-seba tem relações com ela ela retorna e manda uma notícia estou grávida e aí Davi diz preciso esconder o meu pecado quando Urias retornar para casa pelo tempo vai saber que o filho não é dela manda trazer Urias quando Urias chega ele diz pode ir para casa ele diz não posso fazer isso meu senhor assim como vive o senhor e vive a tua alma meu senhor Joab está com o exército a arca do senhor como eu irei ter delente com a minha esposa não posso olha a fidelidade de Urias e aí ele embebeda Urias e manda Urias para casa sabe por que? o pecado ele pede mais pecado há uma tradução em latim absin que é um abismo chama outro abismo e aí ele manda escreve uma carta e dobra e diz entrega para Joab Joab quando lê a carta diz esse homem não pode voltar vivo Joab era sobrinho de Davi Joab era o filho mais velho de Zeruia Zeruia era a irmã mais velha de Davi Davi tinha duas irmãs Abigail e Zeruia era o chefe do exército de Davi ele nem para se questionar qual a razão ele coloca a Urias no campo de batalha e Urias é morto e chega a notícia Urias morreu por um ano Davi escondeu o pecado dele se você leu salvo 32 ele diz assim os meus ossos iam sendo esmagados quando eu escondia o meu pecado era como se Deus fosse quebrando ele ele sentiu a alegria da salvação embora um ano e Deus esperando Davi se arrepender e Davi nada e Deus levanta Natan e Natan faz uma preso epopeia ou uma parábola porque você tem ideia do que é você falar para o rei que ele está em pecado você pode perder a cabeça na hora e aí Natan fala assim rei tem um caso aí no reino para ser resolvido ele diz pode ser um viajante estava vindo um homem muito rico o recebe dono de muitas ovelhas mas ao invés dele pegar a ovelha dele ele pega a ovelha do pobre que só tem uma ovelha de estimação que bebe água do corpo dele que tome com ele quando Davi ele dá um tapa na mesa e diz digno de morte seja esse homem Natan olha e diz este homem é você e Davi grita esse homem tem que pagar quatro vezes mais aí Natan diz a espada não se apartará da tua casa e você vai pagar quatro vezes mais ele grita pequei contra o senhor aí é Flávio e José que é quem diz porque Davi tinha que morrer apedrejado ele e bate a notícia a notícia espalha só que nesse capítulo 12 Deus aparece e fala perdoado porque Davi despequei contra o senhor o salmo 51 nasce aqui lá fora o povo grita fora os dois para que sejam apedrejados Davi aparece e diz Deus apareceu a mim e diz que eu estou perdoado glória a juventude alguém grita que prova temos nós que Deus apareceu a ti aí Davi diz vocês sabem que eu sou da tribo de Judá e ninguém a não ser os levitas sacerdote sumo pode entrar no santo Luiz Santos eu vou entrar lá e se eu sair vivo é que Deus me perdoa aí todo mundo diz é boa essa palavra ele sabia que Davi não sairia vivo Davi coloca a estola sacerdotal coloca as pedras do urinho do tumir o zumbral a mitra na testa escrita santidade ao senhor aqui do lado uma romã e uma campa uma campa e uma romã a corda amarrada no meio e ele atravessa o atrio atravessa o lugar santo entra no santo dos santos e Deus desce quando ele abraça a arca e ele cai todo mundo diz morreu vamos puxar quando puxam ele está vivo como prova que Deus o havia perdoado aleluia baticeba tem um filho Deus perdoou perdoou mas a consequência ele ia pagar Deus fere a criança pastor Adriano aleluia e aí irmão Adriano Davi entra em guerra pela criança e ele começa a jejuar um dia ele para o reino escute sabe o que eu aprendo com Davi Davi tirou a coroa a roupa de reino e foi buscar pelo filho escute isso aqui é sério Davi deixou o reino de lado porque ele tinha um problema com o filho sabe o que muitas pessoas tem por causa do cargo não abandonando o cargo que tem um problema com o filho você tem um problema com o marido ou com a esposa não ignore por causa do cargo Davi tinha um cargo mas você é rei agora foi o reino do meu filho mas eu sou pai mas você é rei mas eu sou pai olha lá mas você é rainha mas eu sou mãe e aí Davi não ficou assim ó quem pecou fui eu Deus porque que meu filho está pagando ô Deus esse menino nasceu na mesa do inferno tem que ser consertado Davi começa a jejuar um dia e Deus não responde dois dias e Deus não responde três dias dia séria e Deus não responde jejuando quatro dias e Deus não responde o que que você faz? Deus cinco dias jejuando pela criança e Deus não fala nada o que que você faz? seis dias jejuando orando todo mundo olhando e falando esse homem não come no sétimo dia a criança morre o que que você faz? quando a resposta não vem e aquilo que você não quer você queria uma cura e Deus não cura e ao invés de curar tem uma morte o que que morreu na sua vida amado? o que que morreu na sua vida? você vem para a casa do Senhor e não tem alegria? o que que morreu? o que que morreu na sua casa? que não deixa você ter um coração alegre Deus está falando hoje o que que está morto na sua casa? você busca busca oferta dizima canta o hino dá o não o que que está morto? e aí eu acho lindo o que Davi faz Davi escuta os moços cochichando porque eles estão assim se a criança viva ele não está comendo se a gente dá a notícia que a criança morreu ele se mata como que a gente vai dar a notícia para Davi? ele está sete dias sem comer sem beber sem dormir se a gente dá a notícia ele tem um treto qual foi o sonho que morreu? sabe qual era o sonho de Davi? ter um filho qual é o sonho na sua vida que morreu? o que que você tem buscado e não gera e quando gera morre e aí você fala sou crente você mora você fala você botou na tua casa aí o ímpio do seu vizinho do lado tem um milagre o outro tem um milagre você escuta o testemunho e você fala assim senhor e eu você ouve o testemunho da irmã Cecília e aí você diz Jesus quando vai chegar a minha vez você escuta alguém dizer o testemunho fala senhor o que que sou eu no conto testemunho aí a vizinha de frente sai de mão dada com esposa e você fala senhor eu sou crente o filho do ímpio parece que é alegre você fala senhor e o meu filho que está morto espiritual Deus te trouxe aqui hoje para dizer não importa o que aconteceu eu vou honrar a sua fé mas não desiste não desiste o meu sonho é maior do que o teu quando ele percebe ele fala morreu a criança os homens falam morreu sabe o que Davi faz ele está no chão e aí Davi ó se levanta a primeira atitude ele se levanta Deus está falando se levanta hoje se levanta hoje se levanta hoje nós lembra aqui Davi se levantou da terra se levanta hoje enquanto você fica prostrado o senhor não fala ele fala põe-te em pé para eu falar com ti se posiciona se levanta hoje sai dessa tristeza sai dessa depressão sai dessa angústia hoje arranca a força da onde não tem fala senhor eu estou sem força até para levantar a mão mas diz senhor eu sei que o meu Redentor Ele vive Ele se levanta da terra sabe o que ele faz depois? se lavou ele vai tirar a roupa de luto irmão ele se levanta e se lava escute isso é muito sério os homens estão olhando e falando está doido tem muita você sabia que o sofrimento é solidário mas a alegria é solitária para encontrar a gente para chorar como você você vai achar mas para se alegrar não quando você se posicionar quem tiver a sua volta vai falar o que aconteceu com ele? o que aconteceu com ela? não dá onde ela arrumou força como que pode acabou de atravessar o luto acabou de perder o filho acabou de perder o sonho acabou de perder o casamento recebeu uma notícia ruim como consegue se posicionar diante de tanta luta e o céu está olhando eu quero ver a atitude dela agora eu quero ver a atitude Deus fica assim só esperando em uma posição meu Deus Deus fica só esperando um posicionamento um sacrifício de louvor o coração está sangrando o filho da morte pergunta como é que você vai com o coração sangrando chorando você vai vai tudo bem vai tudo bem mas só Deus sabe como está a sua casa só Deus sabe como está a sua alma só Deus sabe como dá alguma coisa você fala vai tudo bem Deus se coloca de pé no trono Deus se coloca de pé no trono para mandar resposta de milagre glória a Deus primeira atitude ele se levanta segunda atitude ele se lava terceira atitude olha se levantou da terra se lavou se ungiu mudou as vestes entrou na casa do Senhor e alunou glória a Deus aí você fala só isso aleluia quando ele toma essa atitude o versículo que nós lemos e naquele mesmo ano Bate-seba gerou Salomão a primeira criança era sonho da vida a primeira criança repita a primeira criança a primeira criança era sonho de Davi agora repita a segunda criança era sonho de Deus quando morre o sonho de Davi nasce o sonho de Deus o que morreu era seu sonho mas o seu sonho é semente pra nascer o meu o meu sonho só nasce quando o seu morre eu não sei o que você está atravessando talvez é a dor do sonho morto é a dor do casamento morto é a dor do filho morto espiritualmente é a dor das finanças mortas é a dor da sua alma morta mas eu não eu vou levar isso até o limite mas na hora que o seu sonho morrer que você fala Deus não tem mais jeito aí nasce o meu sonho na sua vida e o meu sonho não morre diz o Senhor repita assim no mesmo ano repita no mesmo ano que o meu sonho morre nasce o sonho de Deus evangelista Marcos qual a diferença a posição Davi não culpou Deus Davi não culpou Bate-seba Davi não culpou ninguém ele se posicionou ele se levantou ele não ficou isso aí é por causa do meu marido isso aí é por causa de minha esposa isso aí é por causa do governo isso aí é por causa do pastor isso aí é por causa do meu filho isso aí é por causa do meu pai não, não, não eu vou me posicionar em Deus eu busquei pelo meu sonho não foi falta de fé não foi falta de busca eu busquei sabe o que falaram porque você se posicionou desse jeito Davi ele disse enquanto a criança estava viva eu orei eu jejuei e chorei por ela porque eu dizia quem sabe Deus trará mas agora que ela morreu ela não me virá a mim mas eu irei a ela e aí ele se posiciona se morreu o seu sonho busca o de Deus saia daqui hoje dizendo hoje nasce o sonho de Deus na minha vida hoje nasce o sonho de Deus na sua vida se você se levantar se você se lavar se você se ungir se você trocar as vestes entrar na presença de Deus e adorá-lo nesse momento pensa no momento fértil sabe aquela época que a mulher está fértil que se tem relação com o marido ela ingravida sabe o momento da luta o momento da tripulação o momento de morte de angústia é terreno fértil para Deus enviar uma semente de glória é o momento certo para nascer o sonho de Deus mas sabe o que o diabo faz? faz você ficar se lamentando no momento que é para você gerar o filho espiritual no momento de você gerar o milagre o diabo fala não fica em casa não esse negócio de ir na casa e adorar a ele não o Deus de lá o Deus daqui não não busca o Senhor não se levantar para quê? ninguém te ama ninguém te quer é só luta é só perseguição que negócio de Deus mas se você se posicionar hoje se posiciona hoje sai daqui hoje posicionado ei você precisa mudar a sua rotina meu Deus irmão Franciele Freud disse uma coisa que é verdade a maior insanidade do homem é fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente você quer coisas novas? faça coisas novas se a sua rotina desde que você acorda a hora que você dorme é a mesma o resultado vai ser o mesmo mas não se você fala assim hoje eu vou ler um carpeiro da Bíblia hoje eu vou tirar pelo menos um segundo de oração na minha casa hoje eu vou cantar o hino ao Senhor abre a arpa põe um sei lá no Youtube faz algo diferente se levanta se lava se unge troca as vestes tira a veste de tristeza põe veste de louvor entra na presença dele agora ei que você vai ver o seu Salomão nascer esse ano você vai dar com o seu Salomão o seu milagre nos braços esse ano até 31 de dezembro você vai dizer eu e a minha casa servimos ao Senhor você vai viver o milagre de Deus só canto o hino aleluia fica de pé comigo aleluia ajude a sua glória a Deus saia daqui hoje para se posicionar não queira ser o mesmo fala Senhor eu quero ser diferente aleluia eu quero fazer algo diferente saia daqui ei você precisa de milagre você precisa de ressurreição você precisa de velho de Deus nascer na sua vida não saia daqui no luto não saia daqui na angústia saia daqui dizendo assim eu vou sair com o meu Salomão nos braços eu vou sair hoje de posse de vitória eu vou sair hoje de posse de milagre é a primeira semana da campanha você já vai sair da primeira semana com o seu milagre hoje o sono de Deus Deus diz o meu sonho é maior do que o teu quem aqui gosta de sonhar levanta a mão mas você sabia que Deus também sonha Deus também sonha Ele está dizendo assim deixa eu também sonhar você tem um sonho mas também tem um sonho com você eu tenho um sonho para você eu tenho um sonho que você está envolvida envolvida no sonho de Deus e Deus não abre mão desse sonho mas Deus quer que você acredite